Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Hoje estamos na inauguração da nova loja Autogiro Motor Race A terceira loja aí rapaziada A terceira loja 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 A loja já está boa, mas o shopping está melhor ainda O shopping está bom, a loja está boa, só as motos que não correm, mas o resto está tudo certo E o Miller trouxe o tal do trovão azul, mano Nossa, o trovão azul está lá dentro lá, hein? Ó, tem um cara que chegou aqui, ó, tem um cara que chegou meio atrasado, mas chegou, mano, ele queria ver, ó, domínio motos, ele quer ver esse 190 é brabo mesmo Eu quero ver isso aí, ó, quero ver se eu não o cara que chegou, né, velho, eu quero ver isso aí, eu não posso falar, eu não posso falar, eu não quero ver o cara do domínio, é o cara que eu gosto de discórdia, mas eu queria muito ver um pega do domínio e do kelson. Varenão carburado e 150 injetado Tudo que dá Imagina os dois descendo lá na 3M Você trouxe uma motinha também? Fiquei sabendo? Tem ali Vamos lá ver a Fenix da Discordia Piratão Aqui na autogiro é tudo piratão É piratão, aqui é tudo mentiroso E a moto que o cara vem andando Remapzinho e tudo mais Só que dá 220 Ela dá uma balançadinha 220 por hora balança O Tanner aqui, o Miller Motors Que vai me ajudar na regulagem No regulamento Mas sua moto é o que? Injeção Você mesmo só com carburador? Ou você está aprendendo a injeção? Só que eu vou falar para você Tem um cara aqui da injeção agora Não presta Não presta, né? Não presta, carburador Meu sonho é pegar um bico injetor Agora eu vou colocar um jicle dentro dele Entendeu? Olha o que chegou aí, ó Mobilete É injetada? Vamos injetar Eita porra, hein? Olha o cabradorzão do bagulho Olha o cabradorzão do bagulho, olha aí Ô louco, mano Cuidado para não tropear a válvula Sair de giro estranho aí Cadê a fênix da discórdia? Vamos lá na fênix da discórdia Está aí, ó Rapaziada, essa aí para quem não conhece É a fênix da discórdia Terror da 041 Causadora de insônia Ela ganhou os pés com ela já? Cara, não está andando muito não Porque ninguém vai Aí Então está aqui a moto Dá uma partidinha para nós ver essa moto aí Hã? Dá uma partidinha para nós ver essa moto aí Fazer um funcionamento aqui? Fazer um funcionamento dela Pera aí, deixa eu achar a cara Olha aí, rapaziada, ó Os dourados É tipo, é a fênix mesmo, né, mano? Isso aí, por que fênix, né? Vamos lá A galera falava que a moto nunca ia funcionar Aí ela ressurgiu da cinza, né? Aí, ó Juntou uma sucata lá e funcionou a mão Aí, ó Aí, aí, aí Calou a boca, hein, mano? Será que pega? Vai Será que funciona? Injeçãozinha, rapaziada, aí, ó Vai, injeçãozinha Sonda e pirômetro Tem até pirômetro? Rapaz Eita gota, deu um tirinho de leve Aí, ó Problema, problema sério Aí, então Vamos fazer um vídeo Top Speed da Fênix Vai, mesmo? Vamos fazer, o que você acha? Aquele painel 2022 do Nego Bala? Nós já estamos aqui mesmo, cara Hein? Com o painelzinho 2022 do Nego Bala? Vamos, mano Bora Próximo vídeo, então? Próximo vídeo, o que vocês acham? Próximo vídeo nós vamos fazer Deixa o comentário aí, rapaziada Top Speed da Fênix Primeiramente, quantas cilindradas tem essa moto? É pistão 97, pino de 3 É 484 484 Ah, então é igual o nosso motor ali em cima É, é motor de mão Nossa Motorzinho aí de 50 cavalos E tá bom Meu Deus do céu Vamos puxar um pouquinho Vamos encher aí, rapaziada Top, top, top Vou mostrar a loja pra galera ali agora Vamos lá ou não? Vamos, já no próximo vídeo Top Speed Próximo vídeo, então, hein, rapaziada Fechou, então É isso aí Vou mostrar a loja pra vocês ali, rapaziada Ó as motos, ó Tudo com o motor fuçadinho Aí, ó As turistão Ó Rapaziada, então, ó Pra quem não conhece a loja ainda Eu vou estar mostrando pra vocês aqui Essa daqui é a parte do dinamômetro E a parte da oficina Onde vai ser o convencional, né O serviço convencional do dia a dia, ó Motos de serviço Tá, ó Então aqui a gente tem os três rampas Três bancadas Aqui vai trabalhar três mecânicos, tá? Aqui eles têm acesso à cozinha E ao banheiro deles É separado da loja, tá? Olha aqui, ó Certo? Então Essa parte aqui é a parte do dinamômetro Não tá pronta ainda Ali é a parte do elevador A gente coloca a moto ali E sobe lá pro segundo andar Que é onde é a parte da preparação Olha que louco que ficou aqui essa porta, mano Ela fechada é muito louca Vou lá mostrar agora pra vocês a oficina Como que tá lá dentro Galera tá em peso aí, rapaziada Olha aqui, ó Ó Olha lá os marrecão lá em cima Olha aqui, ó Um alto giro aqui Lá em cima da minha sala Ó Os brindes da Temac, rapaziada Hoje foi o dia inteiro Estribuindo brindes da Temac Certo? O chaveiro Nosso patrocinador aí E nosso fornecedor de peças, mano A Temac, rapaziada Olha aí, ó Aqui é a lojinha, rapaziada, ó Top, ó E aqui o twistão do Mi 20 Já, já O Menin vai ligar esse twistão Pra gente ver, rapaziada, ó Twistão 500 cilindrada O protótipo de arrancada O Menin trouxe Deixou aqui de exposição na loja, mano Olha aqui, top Então GRS Olha aqui, ó Quem quiser GRS Tá tendo na loja GRS, rapaziada Olha aí Vou subir lá pra mostrar pra vocês A parte de cima, ó Olha quem tá aqui também O homem aí, ó Salve, salve Aí sim, hein, mano O que você tá achando da loja, top? Top, parabéns, parabéns Top, né, mano É isso aí, mano É isso aí, mano É nóis Mano, obrigado pela visita aí E outra coisa, mano Os caras querem fazer um pega aqui De qualquer jeito, mano Que hora? Mano Só for agora Só for agora Que moto que não vai pôr ali Os caras querem tirar um racha O Ganso tá louco pra tirar um racha Ele tá até na bicicleta aí É mesmo? Aí, ó Ih, tem um quentão ali, ó Aqui, eu quero ver que funcionando Aqui a ponte quentão Tá jogando assim Vou subir lá em cima Almoçar logo com a galera O Negubala tá ali tomando chope Ela só espuma Aí, rapaziada, ó Aqui a escadaria, ó Vamos gravar lá pra cima agora, hein, ó Olha aqui já a braba, rapaziada, ó A bemona aí, ó Faz aqui a parte de cima, rapaziada Olha aqui, ó Fan 600 Tá reativada de novo, ó Aqui tá as brabo, ó MT-07 Riva 500 A injetadinha 470 Que vai trocar o cabeçote MT-09 E uma Diavel Olha aqui, ó Esse capacetinho Aqui o cabeçote Que vai montar na 160 ali, ó Cabeçotão top Olha aqui, rapaziada Desse ambiente, ó Aqui temos a salinha de jogos, ó Quem tá perdendo aí? Quem tá ganhando? Esse daqui é o irmão do Nego Bala Olha aí, ó Aí, ó Irmão do Nego Bala Cê tá doido? Olha lá, rapaziada Esse cara jogando play Playzinho 5, ó Aqui os meninos jogando assim Nunca, esse aqui é o filho do Félix E aí? Manda um salve aí, ô filhote do Félix Félix Aí, ó Quem tá perdendo aí? Esse cara tá tomando cor aí, ó E ali, rapaziada Da parte do barzinho Não tá pronta ainda A gente vai terminar ainda Falta pia Falta uma chapa aqui Falta bastante coisa aqui Mas aqui vai ser um barzinho, ó Olha aqui Já tem as bebidas aqui já Certo, mano? Esse aqui é o ambiente da parte de cima Aqui é uma hora de lazer aí Pros clientes Trazer as motos E dá pro cara ficar esperando as motos aqui, né, mano? Top, hein? Agora eu vou mostrar pra vocês A oficina de preparação, rapaziada Ah, essa aqui é a minha sala A minha sala tá chique aqui, hein? Vitória, hein? Tá bombando Eita, mano A minha sala tá cheia de mulher aqui Vou fechar aqui Senão vai ficar chorando mulher aqui, hein? Olha aí, rapaziada, ó Olha essa arte que a gente colocou aqui, mano, ó Pra tirar foto Então a galera chegar aqui com a moto A gente vai fazer a moto Vai ter esse fundo aqui Pra galera tirar uma foto Coloquei isso aqui Porque dá a impressão de ser maior aqui, né, mano? Na parede, né? Não dá a impressão de acabar ali a parede Fica um negócio bem legal Então aqui é a parte da oficina de preparação, ó Arzinho condicionado Lá embaixo também vai ter ar-condicionado Vai instalar semana que vem o ar-condicionado lá embaixo, tá? Aqui é o elevador, ó A parte do elevador aqui Onde a gente sobe as motos E aí, meu? Quer andar com o elevador? Quer andar com o elevador? Não pode? Isso é muito pequeno O elevador não aguenta puxar você, não Aí, rapaziada, ó Tem bastante maquinário pra chegar ainda Aqui vai chegar a máquina de comando Vai pôr um esmeril aqui ainda Vai pôr um alfrodelo de bancada Vai pôr suportes pra fazer cabeçote nessa bancada aqui Certo, ó Mais uma vez aqui mostrando a visão lá de fora Olha aí, ó Essa parte que é a parte do segundo andar E a galera tá aí, mano Curtindo Curtindo a inauguração aí, ó E por aqui a gente consegue também ver a sala de jogos ali E quem tá lá consegue ver também as motos sendo preparadas Então o cara pode ficar jogando Enquanto a moto dele vai sendo preparada, tá, rapaziada? Aí, ó Capetão vermelho, ó A gente colocou um carpete no chão Ficou top E é isso aí, ó A galera tá tudo festejando aí, rapaziada Molecado se divertindo Olha o milinho aí, ó É o milinho, ó Olha o milinho Rui de sinuca, hein? Rui de sinuca o milinho aí, ó Olha aí, rapaziada E aqui a BM braba, hein? Será que tá baixa? Será que é baixa? Só um pouquinho, né? É, rapaziada Olha lá o movimento que não tá lá embaixo, ó Ó, tá atorando Eu vou pedir pro Miller ligar ali a mota dele pra não ir ver o Bauru Eu vou pedir pra ele ligar, vamos lá ver O Dança quer que dá uma volta na mota dele lá É mesmo? Não, mas vai fazer um top speed, próximo vídeo Miller vai ligar agora o twistão, rapaziada, ó Olha o twistão ali, ó É de marcha, amigo É de marcha Olha o twistão ali, ó 500 cilindrados de arrancadinha Eita a boca Eita a boca Eita a boca Eita a boca Eita gordo! Estou bem bravo, rapaziada! Olha aí! E aí, não voa aí! Olha o cheiro! Matou a porra! Agora matou o Covid, hein! Matou tudo agora! Olha aí, rapaziada! Ele tá doido! Olha todo mundo com o meu nariz, ó! Olha aí, olha aí! O que tá acontecendo aí, velho? Olha aí! Vai lá, rapaziada! Tá chorando, velho! Tá todo mundo chorando aqui dentro, não sei porquê, mano! Todo mundo se emocionou com a moto! Tá chorando! É! É você! Olha aí, ó! Ah! Olha aí a concha agora! É a concha! Olha aí! Todo mundo tá chorando, hein? Nossa, moleque! Tá bem louco, rapaziada Top, top Chega Chega, matou todos os mosquitos que tinha aqui dentro Todo mundo já chorou É isso aí, todo mundo já chorou de emoção É isso aí, rapaziada, ó Vamos ver se a gente grava Chorou? Já tá acostumado? Tá acostumado já, o filho do Fé, só que tá acostumado já Aí, ó É isso aí, então, rapaziada Motor na top aí Vamos ver se sai algum vídeo amanhã, então? Fazer outro, um videozinho com ela Rapaz, olha Dá pra lá escolher alguma coisa lá em cima lá Pra lá fazer um vídeo Aqui tem menos cilindrada, tem 500 530 É isso aí, rapaziada A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo e tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho